Oi, bem-vindo de volta a mais um vídeo. Pra você que é novo aqui, bem-vindo. Bom, hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre trabalho na Itália e contar também uma situação um pouco chata que aconteceu comigo. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal de se inscrever pra continuar acompanhando o que vai acontecer aqui. Bom, então vamos para o vídeo. Bom, muitos de vocês me perguntam se é possível trabalhar na Itália como estudante, como faz pra encontrar emprego, se é muito difícil e etc. Bom, sim, você pode trabalhar como estudante na Itália. A única coisa é que você não pode superar a carga horária de 20 horas semanais. Isso porque, vindo como estudante, o seu objetivo principal pra o governo é estudar. Então, você tendo um trabalho superior a 20 horas, pode te atrapalhar com o estudo, que seria o seu objetivo principal. Então, esse é um dos motivos que você não pode trabalhar mais de 20 horas semanais, regularmente. Bom, a segunda pergunta é se é muito difícil, se é fácil encontrar emprego aqui na Itália e como fazer. Bom, eu não posso falar sobre a facilidade e a dificuldade de encontrar emprego em toda a Itália, porque eu não tive essa experiência. É claro que eu sei, eu tenho informações, que no sul da Itália é mais difícil você encontrar emprego do que no norte, no centro da Itália. Então, é uma experiência, é uma informação que eu tenho, mas não é uma experiência própria. Mas todos os italianos falam isso, que é mais fácil. Inclusive, as pessoas do sul, elas migram pro norte pra poder encontrar emprego com mais facilidade. Bom, como a minha experiência aqui no norte, na cidade de Milão, eu vou falar sobre a cidade. E, na minha opinião, não é difícil encontrar emprego aqui em Milão. Eu falo que não é difícil porque eu nunca fiquei muito tempo sem trabalhar aqui. Mas é claro que isso vai depender da sua experiência e do como você tá procurando emprego. Bom, o que eu fiz quando eu cheguei aqui? No meu terceiro dia na cidade, sem falar muito bem o italiano e sem ter um currículo pronto, eu pedi pros meus professores da escola de italiano me ajudar a fazer um currículo, corrigir pra mim o que tava certo e o que tava errado, imprimi 100 páginas de currículo, 100 páginas, e saí pelas ruas do centro, nas ruas principais onde tinha mais loja, e fui entregando. Fui deixando em tudo que era canto, porque essa era uma experiência que eu já tinha tido na Irlanda, então eu já sabia que eu precisava fazer isso. Então, eu fui em loja por loja pedindo pra falar com os gerentes, porque é melhor você deixar o seu currículo diretamente com o gerente da loja, porque quando você deixa pra um funcionário, nem sempre esse currículo vai chegar na mão do gerente. Então, é melhor que você deixe com o gerente diretamente. E às vezes comigo já aconteceu de fazer a entrevista ali na hora mesmo, com a pessoa já entregando o currículo. E o que eu fiz? Eu acabei esses 100 currículos, eu também procurava na internet, nos sites, e com duas semanas aqui eu encontrei emprego, eu encontrei trabalho. O meu primeiro trabalho foi como babysitter, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, porque eu acho que é um vídeo muito interessante, e é um trabalho legal aqui na Itália, que tem um mercado abrangente, então é interessante. Quando eu terminei esse serviço, eu voltei a fazer a mesma coisa, que foi deixar os currículos em todas as cidades. Às vezes eu até tinha loja que com certeza já teve, já chegou a ter três currículos meus, porque eu deixava currículo, e aí quando eu terminava um trabalho, ou queria mudar de trabalho, eu voltava e deixava de novo, pra não desistir, né? Porque às vezes a pessoa vê o seu currículo, não tá precisando naquele momento, e joga fora, então eu ia de novo e levava de novo. E aí, em uma dessas experiências, deixando o currículo, uma loja me ligou, uma empresa de fast food, de batata frita, eu não vou falar o nome da loja aqui, porque eu vou contar essa minha experiência, que eu falei pra vocês no começo do vídeo, ruim, que foi com ela. E aí, eu deixei, e no dia seguinte eu recebi uma ligação falando que era pra eu ir até lá. E aí, eu fui nessa loja fazer a entrevista, fiz a entrevista com o moço, ele me perguntou várias coisas sobre a minha experiência. Eu tava na Itália já há uns três meses, então o meu italiano já tinha melhorado bastante, então a entrevista foi boa, deu tudo certo, tanto é que eu trabalhei e tive uma experiência ruim. ia ser a abertura da loja. E aí, ele falou, a gente precisa fazer uma prova com vocês, com você e as outras pessoas selecionadas, e a gente vai explicar tudo. E eu falei, tá bom. Só que nessa entrevista, ele não falou sobre valores, né, quanto que ele ia me pagar. E aí, eu, tudo bem, eu tava lá desesperada, quando você chega no país, a minha cabeça era muito diferente da cabeça que eu tenho hoje, a experiência de trabalho que eu tinha, era muito diferente da experiência de trabalho que eu tenho hoje. Então, assim, eu tinha aquele receio de perguntar as coisas da entrevista, então eu não perguntei sobre salário, eu não perguntei sobre nada. Eu aceitei, tá bom, eu vou lá pra fazer o teste e pensei, né, lá no teste, depois que a gente fazer o teste, ele vai me falar. Aí, fui pro teste, no teste eu fiquei, tinha eu e mais nove pessoas. E no teste, praticamente, a gente trabalhou, eles precisavam de alguém, de pessoas pra poder limpar o negócio, a loja precisava de alguém pra colocar as coisas no lugar, pra poder fazer a abertura da loja. Então, o nosso teste foi limpar e preparar a loja pra abertura, não foi um teste. Gente, esse teste, ele durou doze horas por dia, eu trabalhei doze horas. Mas acabou, ele falou com uma pessoa, esse moço, ele falou com uma pessoa por vez, e aí ele chegou na minha vez, ele falou pra mim, olha, gostei muito do seu trabalho, se você quiser continuar, se você quiser trabalhar aqui com a gente, domingo a gente abre, então você pode vir já, e aí a gente vai resolvendo as coisas mais pra frente. E aí, esse negócio de resolvendo as coisas mais pra frente, foi o meu erro, porque eu sempre, como eu falei pra vocês, a minha experiência era diferente de trabalho, então eu tinha medo, receio de perguntar e falar, pronto, vou perder o emprego se eu perguntar alguma coisa. E eu falei, tá bom, né, super feliz, arrumei um emprego, acabei de sair de um, já arrumei outro feliz, vou aceitar, pra mim tá bom, ótimo, vou. E ele fez esse grupo com os horários, e eu tinha que começar duas horas da tarde, nesse dia, das duas às seis. Aí tá, eu cheguei, duas horas da tarde, aí ele veio atrás falar comigo. Aí ele, Eduarda, que horas são? Aí eu, duas horas da tarde, e esse é o horário certo pra chegar no trabalho? Aí eu falei, pronto, perdi o emprego, primeiro dia de trabalho, perdi o emprego, o que que eu fiz? Pensei, né, será que eu tinha que chegar a uma hora, uma e meia, errei o horário? Aí ele, eu falei, não era duas horas do meu turno, que começava? Aí ele falou, sim, mas você tem que chegar a 20 minutos antes, porque você tem que trocar de roupa, se preparar. Eu falei, não, mas eu já tô vestida, eu não sabia. Aí ele falou assim, tá, mas a partir de hoje, começa a chegar a 20 minutos atrás, antes do seu turno começar, pra não ter atraso pra troca de turno com as outras pessoas. Aí eu falei, tá bom. Só que assim, ele não tinha falado sobre isso, nem no grupo, do trabalho que ele fez no WhatsApp, e nem antes pra mim, então eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha que chegar a 20 minutos antes, até porque eu já fui vestida, eu já fui pronta pra entrar e começar a trabalhar. Mas tudo bem, daquele dia em diante, eu comecei a chegar a 20 minutos antes. Aí tá, gente, isso é a primeira coisa, e é a mais besta de todas as coisas que aconteceu nesse meu trabalho, mas eu vou explicar pra vocês agora tudo. Aí passaram uns meses que eu já estava trabalhando lá, eu comecei a trabalhar no final do verão, e tava começando o outono. Então assim, quando passou o tempo, e a gente tava trabalhando já no final do outono, começo do inverno, tava fazendo muito frio, na época que foi em 2017 aqui, muito frio mesmo, nevou tipo duas vezes naquele inverno. E aí a gente pedia sempre se a gente podia fechar a porta, porque tava muito frio, e ventava muito demais de verdade, e aí ele falava que não, porque senão ia ficar fedendo lá dentro de óleo e etc. E também não dava blusa, porque a gente tinha que usar a roupa do trabalho, e não dava roupa pra gente pra poder falar assim, tá, tá com a porta aberta, mas olha, já que você não pode usar a sua roupa, vou te dar a roupa do trabalho, porque eu tinha que usar a roupa lá com o nome da loja, e nada, e a gente morrendo de frio. E aí em uma dessas, eu fiquei gripada, muito gripada, inflamou minha garganta, e aí eu acordei um dia, com a garganta fechada, sem conseguir falar, fui trabalhar, e aí ele viu que eu tava ruim mesmo, só que não falou nada. e aí no dia seguinte, depois quando eu cheguei em casa, saí do trabalho, fui direto pra emergência, e aí lá na emergência eu esperei, 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 esperei tanto, que eu já fiquei boa depois do tanto que eu esperei. E aí eu cansei, fui pra casa, comprei meu remédio, e aí mandei mensagem pra ele, falei assim, olha, eu não tô muito bem, eu não sei se eu vou conseguir vir amanhã, porque o meu turno era de manhã cedo, eu ia abrir a loja, porque os nossos turnos, eles mudavam. Às vezes eu fazia de manhã, às vezes eu fazia de tarde, às vezes eu fazia de noite, enfim. E aí eu falei isso pra ele, e ele falou, tá, tudo bem, não tem problema, mas isso vai ser descontado no seu salário. Aí eu falei, tá bom, não é um problema, não tô trabalhando. E aí a mãe do meu namorado me falou, não, pera aí, você já tá trabalhando lá uns cinco meses, você tem direito, um dia de folga, eu não sei quantos dias que, eu acho que são dois dias por mês que você tem direito. Aí eu falei pra ele, ele falou, sim, mas você tem que me trazer o atestado. Aí eu expliquei, olha, eu fui pra emergência, eu fiquei lá quatro horas, eles não me atenderam, eu fui embora, porque eu tava muito mal, não tava conseguindo ficar nem em pé, com dor de garganta, então eu decidi ir pra casa. Aí ele falou, tá, então você volta lá e pega o seu atestado. Aí já dali eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Aí eu falei, olha, não tem problema, pode descontar, mas amanhã eu não vou conseguir vir, não. E aí ele falou, tá bom, então, mas aí a gente se vê depois de amanhã. Aí a mãe do meu namorado do lado, puta, falando, olha, fala pra ele que, como que você vai saber se você vai tá boa ou não, você tá doente, você vai prever o futuro já, vai falar pra ele que você vai tá boa no dia seguinte. Aí eu falei, tá bom, tudo bem, eu não queria discutir, era meu chefe, né? E eu precisava daquele trabalho. Aí no dia seguinte, eu não tava muito bem, passou, tava tomando remédio, mas fui trabalhar. E aí fui trabalhar e tudo mais, com aquela cara, bem, muito mal. Não precisa de falar do que eu fazia lá, né? Então, no meu contrato, falava que eu era a caixa. mas eu era a caixa, eu pegava o saco de batatas que eu falei pra vocês, descascava, cortava, fritava, dava pros clientes, limpava a loja, fazia de tudo. A gente lá, a gente fazia turno duas pessoas por vez. Então, nessas duas pessoas por vez, não tinha como dividir, uma pessoa ficava na caixa, a outra pessoa fazia tudo o resto. A gente tinha que fazer tudo um pouco, então a gente fazia de tudo, tudo na loja. Então, eu fazia um pouco de tudo. Um dos motivos pra eu ter continuado tanto tempo naquele trabalho era porque eu gostava muito dos meus colegas de trabalho, eu gostava muito dos meninos. Foi um dos motivos de eu ter continuado ali por muito tempo, porque era muito complicado trabalhar com essa pessoa, que foi esse moço, porque, assim, ele era o meu chefe, mas ele não era o dono da loja. Ele trabalhava pro irmão dele. Ele fazia simplesmente assim, ele chegava na loja e ele, nas tabelas que a gente recebia por semana dos horários, ele sempre tava incluído também nos horários do trabalho, porque ele tinha que trabalhar com a gente. Então, assim, quando a gente via lá a carteira do horário e via que essa pessoa ia trabalhar, tipo assim, eu via, eu vou trabalhar com essa pessoa, eu já falava, não, não é possível, pelo amor de Deus, não. Por que que acontecia? O irmão dele inseria ele nos horários porque ele tinha que trabalhar como a gente, tipo assim, ele tinha que fazer as batatas, ele tinha que fazer a caixa e tudo mais. Só que, o que que ele fazia? Do lado tinha um bar, uma cafeteria, e aí ele chegava, quando chegava no turno dele, falava, vou ir preparar os horários da semana que vem. E aí, todos os dias ele falava isso, todos os horários que tinha lá, que ele tinha que trabalhar, ele passava as quatro horas do turno dele fazendo os horários da semana que vem. E esses horários da semana que vem duravam a semana toda, ele fazendo. E ele era uma pessoa extremamente bipolar. Ele mudava de humor, assim, de uma hora pra outra. Às vezes ele chegava todo feliz, e aí você falava, gente, que legal, hoje ele tá de boa. E aí ele chegava feliz, passava um segundo, ele começava a gritar, e ele era muito, muito, muito mal educado. Ele gritava com você. E no começo, como eu falei, a experiência de trabalho que eu tinha antes não é a mesma que eu tenho hoje e eu não sabia me comportar no trabalho como eu sei me comportar hoje. Então, assim, ele gritava comigo, a primeira vez que ele me deu um grito, ele gritou assim na frente de todo mundo, na frente dos clientes, inclusive. Eu segurei, e aí depois eu pedi pra ir no banheiro. Gente, eu chorei, chorei, que nem uma besta lá chorando, porque ele tinha gritado comigo, não sei o quê. E aí, enfim, né? E aí depois de um tempo recebendo o grito dele, eu já tava acostumada. O problema é que, além dele, a namorada dele, a noiva dele que ele tava pra casar, ela vinha também pra loja, e aí ela gritava com a gente, só que ela não trabalhava lá, ela ia pra esperar ele, porque às vezes eles tinham que fazer alguma coisa, e aí ela começava a gritar com a gente também. Era ele gritando de um lado e ela gritando do outro. E aí você fala, nossa, gritava tanto porque vocês trabalhavam errado, não sei o quê. Não, gente, eles gritavam porque eu acho que os dois gostavam dessa sensação de ter o poder e de gritar, e aí gritavam, gritavam por tudo. Eu lembro que a menina que eu falei que trabalhava no começo, depois foi embora e eu fiquei sozinha, ela foi embora, inclusive, foi por isso, porque um dia ela foi perguntar pra ele, porque em tudo isso, em todos esses meses de trabalho, a gente só foi saber o nosso salário mesmo, no segundo mês, que foi quando a gente recebeu, porque eles atrasaram o primeiro mês, e a gente não sabia quanto a gente ia receber, ele continuava falando assim, vai ser mais do que 800, mas o que significa mais do que 800? E no final não foi nada disso que ele falou. Essa menina, ela foi perguntar, olha, quando vai chegar o meu salário, quanto que eu vou receber, você nunca falou valores, e aí a namorada do moço, ela começou a gritar, ai, mas por que você não tem que perguntar sobre isso no horário de trabalho? No horário de trabalho você tem que trabalhar, você não tem que ficar aqui perguntando e reclamando, e aí essa menina pegou, falou assim, olha, quer saber, eu não tenho que perguntar, não sei o que, eu vou embora, eu quero só que meu salário chegue aqui, porque senão vocês vão resolver com o advogado.